Vlad, você acha que tem uma diferença muito grande entre uma comida vegetariana mais barata de uma mais cara? Provavelmente. Vamos descobrir agora do mais caro ao mais barato. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. E hoje, Balian? Hoje. Talvez a série favorita da garotada, da meninada, do pessoal, do público, de todos que nos assistem. Porque hoje, Balian, a gente vai fazer um comparativo, tentando avaliar, tentando descobrir... A produção tá perdida, tá aqui, tá aqui. Calma aí, Lucas, calma aí. Tentando descobrir se a gente é capaz de distinguir, que é distinguir não, né? De avaliar corretamente. Avaliar. 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 Você tem uma diferença muito grande entre a comida mais cara e a vegetariana e a mais barata. Ok. Indo nessa ordem. Mais cara ou mais barata. Pra ver se é tranquilão, pedir o mais barato, que vai ser gostoso igual. Ou se tá valendo a pena investir mais. Se tá valendo a pena investir mais, pagar um pouquinho mais. E assim, eu acho isso muito legal, cara. Porque a gente avalia o custo-benefício. Sim. Quando a gente pede comida, eu acho que a coisa mais importante realmente é estar dentro do custo-benefício bom. Porque não vale a pena você comprar uma comida muito barata, que for uma porcaria. E não vale a pena você pagar uma comida muito cara, que não atenda as expectativas relacionadas a esse preço. Exatamente. Então é essa a avaliação. E é por isso que existe o do mais caro ao mais barato. Muita gente não entende. Acha que a gente simplesmente tá... Ah, tá gastando dinheiro aí com comida cara. Não, não é só isso. Muita gente não entende também por que o quadro tem esse nome. E por que tem, Daniel? A gente não explicou, né? Não, não explicou. Pessoal, o quadro é o seguinte. A gente vai ter várias comidas aqui e a gente vai comer elas da comida mais cara até a mais barata. Hum. Descendo decrescente no preço. Do mais caro até o mais barato. Por exemplo, você comprou três comidas. Uma custou dez, a outra cinco, a outra dois. A gente vai comer beira de dez, depois a de cinco e por último a de dois. Entendi. Por isso que... Do mais caro... Isso. Aí, do mais... Do mais caro ao mais barato. Ah, entendi. Você pega rápido as coisas, hein? Não. Inteligente. Peguei a visão. Queria. Vamos começar o vídeo aqui. Você que tá assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando, galera, temos lives todos os dias aqui. Todos os dias não, né? As de segunda a sexta. De segunda a sexta. Todos os dias aqui no YouTube e também na Boia, que é a plataforma parceira. Inclusive, onde eu e o Balean fazemos lives de gameplay, né, Balean? É... Gameplay não, a gente faz arte. A gente faz arte. É, exatamente. Quem não sabe ainda, acompanha a gente na Boia. É só isso que eu tenho pra falar. Vamos pro primeiro prato. Bom, pessoal, para o nosso primeiro prato. E é o prato mais caro. Ok. Que a produção não me disse o preço. Qual que é o preço? Sessenta e dois. Sessenta e dois reais. Temos uma moqueca vegetariana. Uma moqueca vegetariana. Moqueca vegetariana. Pra duas pessoas, sessenta e dois reais. Por sessenta e dois reais. É isso? É duas pessoas? Só tem isso aí. É isso aí. Isso tudo? Tá, montou dois pratos. É, dois pratos. Dois pratos. Se você juntar os dois, vai ficar muita coisa. Sim, daria pra duas pessoas. E a moqueca ela enche, cara. Mas a vegetariana, será que ela enche bom? Ah, vamos descobrir agora. O teste de sabor. É, o mais caro ou mais barato? Ah, é outro vídeo. Balean, tem mais... Tá, diga aí, Eduardo. Arroz. Arroz branquinho. Farofa. Farofinha amarelinha. Brócolis. Brócolis verdinho. E a moqueca, que aqui eu vejo uma vagem. Colorida. Tem isso aqui, é o que? O que é chuchu? Ervilha. Ervilha. Banana. Banana, cebola. Uma cenoura. Isso aqui é chuchu, pimentão. Uma abobrinha. Abobrinha, isso aqui é uma abobrinha. E isso aqui... E eu tenho uma noz aqui também. Aparenta ser uma abóbora. Eu tenho noz aqui. É abóbora. É abóbora? É. Tá. Então é isso. Eu tô sem noz aqui. Um monte de legumes, um monte de vegetais aqui. Bom. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu sou um fã. Tem batata também, Balean. Tem batata? Sim. Eu sou um entusiasta da muqueca. Você é um... Calma. Tem uma noz aqui, Balean. Um pedacinho aqui. Não, tem uma aqui. Tem noz? Tem. Beleza. Sabe por que eu sou entusiasta da muqueca? Por quê? Porque eu gosto de muqueca de camarão. Sim. Muqueca de peixe. Sim. E muqueca mista, que é muqueca de peixe com camarão. Acho que essa é a melhor. É. Eu nunca provei uma vegetariana, então... Eu não sei nem se eu tô comendo certo. Eu peguei um pouco de isso aqui. Vou abrir os meus olhos dos notos aqui. Hum. Não tá ruim, não. Mas, vou falar uma coisa. E eu talvez seja um pouco criticado no que eu vou dizer aqui, Balean. Diga lá. Minha opinião sincera. Tá? Quando você come uma muqueca, vê se você concorda comigo. Tá. Você espera um pouquinho. A palavra é essa. Aquele gosto do mar. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Entendi. Faz sentido. E eu não senti aqui. Mas não que esteja ruim. Tá? Mas tem algo muito característico da muqueca aqui. Eu não sei exatamente o que é. Mas eu acho que é o leite de coco. Sim. Sim. E isso? Apesar de não ter o sabor do mar, tem o sabor da muqueca. Isso. Ok. Dá pra você lembrar. Isso. Lembra. 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 Mas pra mim falta aquele sabor do mar. Eu não sei se teria como colocar algum tempero, algum condimento nesse sentido. Você sabe o que é? É sal. Sim. Pode ser. Tá com pouco sal. Pode ser. Pode ser. Pra pro meu gosto. Melhor. Não que a comida não tenha sal. Pro meu gosto, tá com pouco sal. Não, muqueca. Eu acho que um sal deixaria aqui incrível. Concordo, Belen. Mas seguindo a proposta da comida vegetariana, eu acho um ótimo prato. Cara. Por R$62, não sei. Duas pessoas, R$30. Mas é um ótimo prato. R$30 eu não sei, cara. É porque comida vegetariana é cara, né? Não necessariamente. É? Não necessariamente, Belen. Isso é um preconceito das pessoas. Então talvez esteja no preço. R$30 por um prato de muqueca. É. Cara, eu vou falar pra você. A abobrinha pra mim foi a melhor coisa que tem aqui. Incrível. Que a abobrinha é a coisa que eu mais odeio na história moderna de comida. Tá muito bom. Eu vou falar assim, Belen. É. Eu acho que eu não pediria esse prato. Assim. Porque por ter outras opções. Mas se eu tivesse uma dieta vegetariana. É, mas a proposta é comer comida vegetariana. Eu pediria. Eu também pediria. Eu tô falando sério mesmo. Eu pediria. Eu daria uma nota 8 pra esse prato, cara. Eu acho que 8 é uma nota justa. Mas eu preciso de mais prato pra saber. Sim, pra saber se é o melhor ou não. Qual que é o melhor de todos. Ok. Mas esse tá bom. Tá gostoso. Tá surpreendentemente gostoso. Assim. Tem tantos vegetais diferentes aqui. Que cada vez que você experimenta. Tem um sabor um pouquinho diferente. Porque você pega algum vegetal um pouquinho diferente do outro. É o ratatouille do mar. É o ratatouille do mar. É. Qual que é o rato do mar? Que bicho que é o rato do mar? Rato do mar? Rato do mar. Rato do mar? Que bicho é o rato do mar? É o... Tipo, o pombo é o rato do céu. A tilápia. Não, isso é a tilápia. Você viu o que eu falei? A tilápia? A tilápia é um peste bom. A tilápia. Talvez um caranguejo. Não, caranguejo é a aranha do mar. É a aranha do mar. É. Não tem um rato do mar, cara. O camarão é a barata do mar. Tem, a gente não sabe. A lagosta? Mas a lagosta é boa. Não, a lagosta não é a lagosta. O camarão é bom também. O camarão é bom. Eita. Qual que é o rato do mar? A galera de casa vai decidir. Tá, tudo bem. Mas não tem nada de carne aqui, é o que importa. É. Não vai ter nem carne no vídeo inteiro. Em nada, no vídeo inteiro. Ok. Mas tá gostoso, galera. Tá gostoso. Dá uma nota 8 assim. É saboroso. Eu juro pra vocês, se eu tivesse uma dieta vegetariana, eu pediria esse prato aqui tranquilamente. Ah, o rato tá tudo mar. Sim. Ok. Bem feito. Tá bom. Vamos pro próximo. Para a nossa próxima refeição vegetariana, temos aqui um escondidinho vegetariano, Baleano. De legumes. De legumes, provavelmente. E vegetais. Aqui tem queijo. Legumes e vegetais é a mesma coisa? Um legume é um vegetal. Mas nem todo vegetal é um legume. É. É? Não. Nem todo vegetal é um legume. Essa é a sua formação correta. Ok. Entendi. Tá. Ok? Tá. Aqui parece que tem queijo, Baleano. Tem. Tem um gratinadinho aqui em cima. Dá pra ver. Eu acho que o outro prato que a gente provou, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele talvez fosse também vegano. Tá. Que tem uma diferença que às vezes as pessoas não sabem. Sim. É que em algumas dietas vegetarianas, se permite comer leite, ovo, queijo. Isso. É a dieta vegana que não pode comer nada disso. Derivado de animal. Exatamente. A gente está experimentando aqui em pratos vegetarianos. É importante fazer essa distinção. É importante então dizer que todo prato vegetariano é um prato vegano. Ao contrário. Todo prato vegano é um prato vegetariano. Mas nem todo vegetariano é um vegano. Exatamente. É isso aí. Informação, pessoal. Ok? Porque é cultura. Talvez sejamos equivocados, mas a gente tem os nossos especialistas e alguém pode corrigir a gente. Não, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Vai ter. É, sempre tem. Então temos aqui, ó. Acho que chegou alguma coisa lá, galera. O que é isso? O quê? Parece que é um purê, mas eu acho que é um purê de... não é de batata normal. Talvez batata doce ou mandioquinha. Talvez. Talvez mandioca. Pra ver. Eu ia dizer chuchu. Não sei se dá pra fazer purê de chuchu. Ah, será que dá? Tô com pouco gosto. Será que dá pra fazer? O chuchu não tem muito gosto. É mais aguado. Deixa eu ver aqui. Parece um purê de batata, mas sem gosto. Ah, tudo junto, você não vai... Deixa eu tirar um pedação aqui. Queijão. Purê de alguma coisa, não sei o que é. Vou pegar só um pouquinho do purê aqui. Não tem sabor mesmo, né? O que dá sabor a escondião é o queijo. É o queijo... É assim, a textura dos vegetais, né? Aqui tem bastante tomate. Será que... Por seguir a proposta do vegetariano. Que pode-se dizer, em teoria, que seria tipo mais saltável, entre aspas. Tá, né? Por causa disso tenha pouco sal. Porque eu também acho que o sal cairia muito bem aqui, velho. Eu concordo com você, mas não tá faltando tempero, cara. Não é nem que tá ruim. Não. Tá faltando tempero. Tempero? Eu acho que até tem. Não, sal. Dá pra ver a cebola. Não, mas assim, sal é o tempero mais importante. É do mesmo restaurante? Não. Não, são dos diferentes. Cara, talvez seja a proposta. Sim, talvez. Talvez seja mais saudável, tipo, menos sal, sabe? Sim, sim, sim. Eu acho que com sal ficaria muito bom. Eu daria uma nota 9. Se tivesse sal. Dentro da atmosfera vegetariana. Se tivesse sal. Se tivesse sal. Eu concordo com você. Se tivesse sal aqui, Balian, eu acho que estaria melhor que o primeiro prato. Sim. Aqui, do jeito que tá, acho que eu dou uma nota 7. Eu vou te acompanhar, Balian. Ok. Porque eu achei o melhor. Mesmo faltando sal primeiro também, achei melhor temperado primeiro do que esse aqui. Perfeito. Mas assim, uma nota 7 dizendo. Dá pra comer isso aqui numa boa. Tá gostoso. Se você for vegetariano, você não vai passar perrengue com isso aqui. Uma pitadinha de sal fica melhor. Se você tiver em casa, você coloca um salzinho aqui. Sal a gosto. Sal a gosto. Exatamente. Nota 7? 7. Vamos pro próximo. Bom, pessoal. Nosso penúltimo prato. Temos uma panqueca de abobrinha. Que de todas as criações vegetais da história do mundo, a abobrinha é a pior de todos. Você acha mesmo, cara? Eu detesto. O bom da abobrinha e do chuchu é que eles não têm tanto sabor. Eles são meio neutros. Minha opinião, são meio neutros. A abobrinha foi motivo de muitos castigos e surras na minha casa, porque minha mãe queria que eu comesse e eu não comia de jeito nenhum. Mas quem sabe agora a opinião vai mudar. Talvez... Talvez... Queca de abobrinha. Talvez isso seja um assunto que você possa conversar com a sua psicóloga pra você perder o preconceito contra a abobrinha. Não, não é preconceito. Não. O gosto que é ruim mesmo. Tá. Faz sentido também. Bom, já sabemos aqui, baseado na nossa teoria que tivemos aqui agora, que a proposta desse prato provavelmente não vai ter sal. É, na verdade eu acho que assim, realmente tem aquela questão de que ser uma comida mais saudável mesmo. Tá. Não deve ter uma carga de sal. Se quiser sal, você coloca em casa. Exatamente. Ok? Você quer que pegue sal? Não, não. Não, não. Obrigado. Não, não. Não, não, não. Aqui tem queijo. Então, mais uma vez, a gente está experimentando aqui algo vegetariano, não necessariamente, não necessariamente não. Não, obviamente, vegano. Eu pensei que tinha broca na abobrinha que está bem picadinha mesmo. Você vai gostar, rapazinho. Provavelmente não. Mas você vai gostar. Você vai achar surpreendentemente bom. Porque ela tem um sabor neutro, cara. Não dá muito, não. Dá. Não dá muito. A abobrinha, quando é bem temperada, ela fica muito bom. Dá pra não dizer que minha mãe não sabe cozinhar? Você tem um paladar infantil quando você era criança. Eu tenho um paladar infantil até hoje. Nossa, está melhorando. De verdade mesmo. Está melhorando. Sabe que é a melhor parte dela. Está mandando isso aqui. Dá panqueque de abobrinha? O queijo. Sim. Poderia ser panqueque de queijo. Quanto custou isso aqui, né, Tise? Esse aí foi de 33. 33? 33. É, bem servido também. Sim, sim, sim. Não, 33 está bem servido. Dá pra duas pessoas comerem aqui. Cara, quanto ao sabor, eu particularmente achei esse aqui o melhor. É gostoso. Precisa admitir. Sim, sim, sim. Está bem gostoso. E esse eu não senti tanta falta de sal. Não, não. Eu também não senti. Nenhuma, sim. Achei que está bem temperado mesmo. Pode ser do queijo, né? Pode ser do queijo. Tem um oréganozinho aqui em cima também. Esse é o melhor dos três. Você concorda? Concordo. Concordo, né? Concordo. Então, do mais caro ao mais barato, dessa vez não foi o mais caro até então. Tem mais um ainda. Até então, tem mais um. Até então, esse aqui está ganhando. Eu vou dar uma nota 9 para esse aqui, Balian. 9? 9, porque a gente deu o 8 para a primeira. Num contexto vegetariano, Balian. Num contexto vegetariano. A gente já passou um 8 e esse é melhor que os outros 12. Então, 9 é justo. 9. 9. 9, 9. 9, 9. Cara, eu vou falar mais. Esse aqui eu pediria, mesmo eu não sendo vegetariano. Se eu tivesse aqui, eu ia gostar, cara. E não colocaria sal. Está perfeito. Está pronto para comer o jeito que está. Eu comeria o jeito que está. Comeria o jeito que está. Concordo com você. Está gostoso mesmo. R$33,00 ainda? R$33,00. Dá para servir duas pessoas. Para mim, está valendo muito bem. E está barato. Ok. Justo. Vamos para o último. Bom, pessoal. E nosso último prato aqui. Temos uma macarronada vegetariana. Que, pelo que eu entendi, aqui também é vegana. Porque é tudo aqui de origem vegetal. Inclusive, o próprio macarrão. Que, às vezes, na massa vai com ovo e tudo mais assim. Aqui é feito de abobrinha. Olha aí de novo. Para o seu deleite, é feito de abobrinha. Todo o prato ela está aí. E a carne é... A proteína deve ser de soja. A carne. Soja, né? A carne de soja. Tá ok. Temos aqui abobrinha. Como que vocês fizeram uma macarrão de abobrinha? Pera aí que agora... Cara, eles cortam uma abobrinha bem fininha ali, ué. É verdade. Olha aí que loucura. Dá para você enrolar aqui, hein? Tem cebola, tem molho de tomate. Deu para enrolar? Uhum. Aí, ó. Surpreendeu? Cara, parece que está bom. Eu não sei. Eu fiquei com uma carne de gênero assim. Não gostei de muita carne. Visualmente falando, não está muito bom. Vou experimentar só a carne aqui um pouquinho. A carne está tranquilaço. Passa muito batido. Pega a carne. Só a carne um pouquinho. É incrível como... A carne moída consegue fazer muito bem. A textura é igual e o sabor, o tempero também lembra muito. Lembra bastante carne. A carne moída assim, tipo bolognese, eu estou mais forte do que a carne. Faz sentido. Então agora fica mais fácil. Sim, passar. Mas a textura está muito igual. A textura do macarrão é esquisita. Não, assim, eu digo da carne. Porque ele é mais... Você morre sabe um caldo. É. Porque é da abobrinha. Ele é suculento. Isso, suculento. Sabe? Sim, sim, sim. Assim, o macarrão não passa como macarrão. Visualmente falando, sim. Mas como sabor, não. E quanto foi esse? 17,90. Nossa, está barato. É. Você comeria só isso aqui, Baleão? Eu sim. Com fome, assim? Não, é os dois, né? Está dividido pela metade. Ah, ok. É o prato só de 17. Eu comeria, tranquilo. Ah, sim. Tá, tá. Um prato só desse aqui dá. O Anteio foi bom comer? 33. Pô, mas o Anteio tinha muito mais. Imagina sempre quantidade e qualidade, Lucas. Mas qual você achou melhor? Eu vou falar assim. O outro é melhor. Mas a gente tem um fator ali que... Se você quiser saber, eu não sei não, viu, Vlad? Você acha isso aqui melhor? Essa carne de soja... É soja? É soja. Está muito bom, velho. Eu não estou sentindo a diferença, cara. Você está comendo só carne. Você come tudo junto. A carne, realmente, eu não consigo perceber muita diferença em uma carne moída, viu? De verdade mesmo, assim. Carne com carne moída. Carne de soja com carne moída aqui está muito igual. Vou te falar um negócio. Hum. Para mim, está empatado. Eu acho que eu concordo com você, Balian. Está empatado. Mas assim, isso aqui é 17. Custou 17. Então vai ganhar. Mas ele tem bem menos. Ô, advogado. É, ele está... Pensa só, estou nas caçadas com o queijo. Você é tendencioso. Você ganha quem escolhe o outro? Então eu vou fazer uma ponderação a mais aqui, Balian. Faz aí. Esse aqui não tem, vamos dizer assim, nada. Absolutamente nada de origem animal. O outro é o queijo. E o queijo era a melhor parte. É verdade. Tá? Então assim, eu vou empatar a nota. Vou dar 9. Mas se fosse para escolher algum, estando disposto a ter uma dieta, vamos dizer, vegetariana e porque não vegana, esse aqui saiu muito bem. É surpreendentemente bem, cara. A carne está muito boa. Cara, eu estou muito surpreso. E eu falo para você. É a carne moída. Isso aqui é a carne de soja? Jura? Juro, juro. Se me dessem essa carne, falando que é carne normal, eu juro que eu não conseguiria distinguir. É idêntico. Eu não estou brincando. É verdade, galera. É verdade mesmo. É o tempero. É o tempero que faz a diferença. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Tá, então não. Tem que escolher. Eu vou escolher esse aqui como o melhor. Eu escolho esse aqui como o melhor. O mais barato, o mais caro, o mais barato. Acabou o vídeo agora. Sim. E essa é a primeira... Esse é o melhor. É. E a primeira vez que os dois mais baratos foram os dois melhores. É verdade. É verdade. É a primeira vez. Assim, e eu preciso falar pra você, Barina, a gente sempre tem... A gente que, vamos dizer assim, somos onívoros, comemos de tudo, carnívoros, comemos muita carne. Eu não como de tudo, não. Eu não como abobrinho. Então você é abobrinho ou fóbico? Provavelmente. Ok. Hoje você comeu e você gostou. Você deu duas notas logo. Eu gostei do queijo. Esse aqui é abobrinho também. Eu gostei da carne só. Bom, a gente tem muito preconceito, assim, quanto a comida, uma dieta vegetariana e também, acima de tudo, com uma dieta vegana. Sim. E dá pra comer muito bem, galera. Dá, não. Já afinal é o primeiro teste que a gente faz aqui. Não é o primeiro teste. E já surpreendeu a gente mais uma vez. Já surpreendeu muito a gente, assim. Eu diria pra você que isso aqui é algo que eu comeria no meu dia a dia. Numa boa. Sim. Tranquilamente. Numa boa. Talvez eu não trocaria o macarrão de abobrinho. Eu comeria uma macarronada de carne e soja. Sim. Tranquilo. Tranquilamente. Tranquilo. Tranquilamente. Bem temperadinho, assim, do jeito que tá aqui, tranquilamente. Tranquilamente. Letícia, isso aqui foi delivery? Tudo delivery. Tudo delivery. Tudo delivery. Qual que é o nome desse restaurante aqui? Nutritiva. Nutritiva? Nutritiva. A gente já pediu várias vezes lá. É? Ok. Você come comida vegetariana? De vez em quando. Quando? Você já pediu... Eu tô de dieta. Você já tinha pedido esse prato aqui? Já. Por um dia. É gostoso mesmo. Você já tinha comida carne de soja? Já. Ah, então ele conhece. É bom, mas... Vocês já sabem, já sabem do que a gente tá falando. Bom, é isso aí então. É isso aí, Balian. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que, pela primeira vez, os dois mais baratos foram os melhores. Sim. Do mais caro... Ao mais barato. Ao mais barato. É isso aí. O que o pessoal tem que fazer, Balian? Tem que se inscrever no canal, primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Tem que seguir... E quem já é inscrito, faz o quê? Se torna membro. E deixa o like. Deixa o like também. E volta aqui. Lembrando, eu só queria falar sobre o clube de membros do canal. Fala aí, fala aí. Que já tá ativo. Pra quem não sabe, principalmente pra quem tem Android e tá no computador aí, tem o botãozinho aqui de seja membro. Clica ali que vocês vão ter toda a descrição dos, vamos dizer assim, dos rankings, dos tiers de membros. Então a gente tem o membro fiel, o membro épico e o membro lendário, que tem algumas vantagens distintas, mas todos os membros ganham acesso exclusivo ao painel ali de membros, a comunidade de membros que tem conteúdo exclusivo, inclusive as nossas lives estão disponíveis apenas para os membros aqui no YouTube, mas muito mais que isso, Balian. Tem erros de gravação. Sim. E uma coisa que eu pedi pra todo mundo aqui é que quando a gente fosse fazer, ativar o clube de membros, a gente fizesse uma coisa, entregasse algo que a galera sentisse que vale a pena pagar. Tá. Tá? Então a gente realmente tá entregando um conteúdo extra pra vocês todos os dias com uma frequência muito boa, que é algo que se você tem algum outro clube de membros, sabe que de maneira geral, vamos dizer assim, fica um pouco de lado. É difícil manter um padrão de qualidade. E a gente vai manter aqui, pra que seja interessante pra que vocês se tornem membros. Tá? Então, virem membros aqui do Hora Épica, qualquer nível de membro já tem acesso a nossa comunidade exclusiva de conteúdos e tudo mais. Claro que se você escolher alguma das opções com preço maior, você vai ter outros benefícios também que estão na descrição do próprio clube de membros, ok? Tá valendo, né? É. Não é investimento, é investimento pra 2021 aí. É conteúdo. Ok. Lembrando que, aliás, a gente já tá com mais de 200 membros, Valian. Sim? Sim. Sim? É? E a galera tem gostado, todo mundo... Se você é membro, deixa seu feedback aqui embaixo nos comentários pra incentivar a galera aí a fazer parte dessa família aqui também. Muito bom. Ok? Valian. Oi. Lembrando também que temos lives todos os dias... Segunda a sexta. Segunda a sexta, perdão. Todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Isso. Dias úteis. Mas peraí, todos os dias úteis. Porque sábado e domingo também são dias da semana, né? Exatamente. Ok. De segunda a sexta, lives todos os dias por volta das seis da tarde, galera. Então, se vocês estão almoçando agora, vendo Hora Épica, voltem na hora da janta, mais ou menos, que a gente vai estar aqui fazendo coisas muito interessantes. As nossas lives têm um propósito bem diferente e a galera tem curtido muito. E se por acaso você chegar aqui na live às 18 horas e não tiver começado a 10, fica ali até 18 e 10, sim, até às vezes 19 e comece. Tem uma janela de uma hora aí. Depende um pouquinho. Mas entre 18 e 19 horas pro pé, isso provavelmente é ruim. Se você chegar às 6 e meia, existe uma probabilidade de 70% da live já ter começado. Exatamente. Eu não acho que entrou em nenhuma que passou de 6 e teve alguma vez. Teve, ontem a gente começou 7 horas. Ah, mas foi um acaso. Foi duas vezes. Foram mais de uma vez. Foram dois acasos. Exato. Em seis lives que a gente fez. Mas beleza, é isso aí. Temos lives todos os dias da semana. Não, todos os dias úteis. Úteis. Por volta das seis, seis e meia. Positivo. É isso aí. Siga o Baliano do Instagram. Siga o Playa do Instagram. Siga o Hora Épica do Instagram. Vira o TikTok. E no Quai. E na Boia. Acima de tudo, na Boia. Falou.